Olá pessoal, essa semana acontece o Bazar Enactus UFO. O objetivo é arrecadar recursos para manter projetos sociais e de quebra incentivar o uso sustentável de roupas e acessórios. Aquela boa e velha ideia de reaproveitar, né? A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos que pretende inspirar alunos por meio da ação empreendedora. Em dezembro, é o mês de aniversário da Escola Técnica de Saúde da UFO. A Estes completou 45 anos. Nessa história, já se formaram muitos técnicos em áreas como enfermagem e odontologia. E é claro que teve comemoração, né? Servidores ativos e já aposentados se reuniram para celebrar a data. Por hoje é isso. Eu volto amanhã.